Olá, sejam bem-vindos ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Kovas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre ovulação. Então, ovulação, pessoal, é o nome do processo que normalmente ocorre uma vez em cada ciclo mensual, quando as alterações hormonais estimulam o ovário a liberar um óvulo. Então, a ovulação, pessoal, consiste no rompimento do folilo ovariano e, consequentemente, a liberação do ovócio secundário na cavidade pélvica, conforme a gente consegue analisar aqui na imagem. Ok? Mais perto para vocês analisarem. Então, essa é a ovulação. Alguns sinais, sintomas, como aumento de secreções, temperatura corporal, desejo sexual, apetite e fragilidade emocional, estão presentes e normalmente são indícios de que o período fecho da mulher está se iniciando. Então, a mulher tem todas essas reações no seu corpo, até essas reações emocionais, e isso é uma indicação falando que o período fecho desta mulher está se iniciando ou está perto de se iniciar. Ok? E a ovulação e o período fecho são a mesma coisa, já que a gente já falou desses dois aspectos? A ovulação e o período fecho são quase a mesma coisa, tendo em vista que a ovulação acontece durante o período fecho da mulher, ou seja, quando a maioria das chances de se engravidar. Sem ovulação, não há período fértil e não se pode engravidar. Então, pessoal, período fértil é o período da mulher e a ovulação acontece dentro deste período. Tá ok? E ocorre a ovulação quando o óvulo amadurece dentro do ovário, sendo a seguir encaminhado para as trompas de falópio, onde aguardará a chegada do espermatozoide. Então, a ovulação acontece desta seguinte forma, pessoal. Após o óvulo amadurecer dentro do ovário, ele sai pelas trompas, conforme a gente consegue analisar aqui pela imagem, tá ok? Aguardando a chegada do espermatozoide, onde ele vai ser fecundado. Então, se o casal tiver relações sexuais desprotegidas sem uso de métodos contraceptivos, que pode ser a camisinha, que é a mais eficiente, poderá haver a fecundação. Espermatozoide fecundando o ovócito, que é o encontro do óvulo amadurecido com o espermatozoide. Conseguimos observar aqui na imagem, pessoal. Então, isso ocorre, tá ok? No período fértil da mulher, quando ocorre a fecundação. Então, a fecundação também é isso aí, pessoal. Quando o espermatozoide alcança o óvulo amadurecido, tá ok? Então, pra gente observar o óvulo da mulher, a gente consegue observar os folílios em crescimento, o folíolo secundário, o folículo se aproxima da maturidade, o folículo maduro, o ovócito. Aqui a gente consegue ver também o folíolo atrésico, o corpo lúteo maduro, o corpo albicans, o epitélio, os vasos sanguíneos, o folículo primário inicial. Então, pessoal, essa aqui é a morfologia pra vocês aprenderem um pouco mais, tá ok? E aqui, mais perto pra vocês verem o ovário, aí tem a ovulação não fertilizado, a fertilização ocorrendo pelos espermatozoides, estágio 2 da célula, estágio 4, estágio 8, aí o embrião já está aqui, e aqui ele já está envolvido pelo endométrio e pela implantação. Então, pessoal, ovulação, então é isso, consiste no rompimento do folículo ovário e, consequentemente, a liberação do ovócito secundário na cavidade pélvica. Então, ao sair do ovário, o ovócito secundário é sugado para o interior da tuba uterina, onde será empurrado pelos movimentos musculares e pelas células ciliárias da tuba uterina em direção ao útero. Caso seja fecundado, que é o nosso caso aqui da imagem, caso ele seja fecundado pelo espermatozoide, o processo meiótico tem prosseguimento e o ovócito secundário passa a se chamar óvulo, conforme a nossa imagem aqui está trazendo pra gente já. Após eliminar o ovócito secundário, o folículo ovariano transforma-se em corpo lúteo, antes chamado de corpo amarelo. Uma estrutura situada na parede do ovário que se posteriormente regride. E também, pessoal, o óvulo humano é uma célula esférica, plóide, que contém certa quantidade de material nutricional, que a gente determina isso de vitelo, que nutre o embrião no início do seu desenvolvimento. extremamente, o óvulo está associado a uma ou mais camadas de células que formam a coroa radiada. Abaixo dessa, encontra-se também uma camada gelatinosa, que a gente chama de zona pelúcida. Na periferia do óvulo, existem grânulos corticais, cuja função é formar uma membrana de fecundação, que impede a passagem de outros espermatozoides após a entrada de um deles no ovócito. Ainda não seja fecundado o ovócito secundário, percorre a tubulterina em direção ao útero, que nem a nossa imagem aqui. Nesse caso, como não há formação de embrião, ocorre sangramento e desprendimento do endométrio, esse fenômeno é denominado de menstruação, quando não ocorre a fecundação. No nosso caso, como ocorreu a fecundação, então vai fazer a formação do embrião. Ok, pessoal? É bom lembrar também que o período de maturação, desde a probabilidade até a idade de aproximadamente 50 anos, ocorre os ciclos ovarianos ou menstruais, que duram em média 28 dias. Em cada um desses ciclos, em geral, apenas um ovócito primário entra no período de maturação, gerando células diferentes. Inicialmente, ocorre meiose 1 no ovócito primário, com a formação de duas células haploides e com cromossomos duplicados. Uma das células recebe o nome de ovócito secundário ou ovócito 2, e a outra, bem menor do que o ovócito secundário, é chamada de primeiro corpúsculo polar ou glóbulo polar. Nem sempre o primeiro corpúsculo polar sofre meiose 2, caso ela ocorra, são geradas duas células haploides, igualmente denominadas segundo o corpúsculo polar, que degeneram. O ovócito secundário entra em meiose 2, e ao sair do folículo ovariano, seu desenvolvimento é paralisado na metáfase 2, da meiose. A metáfase 2 será reiniciada somente nos ovócito secundários, que foram fecundados, os quais se transformam em óvulos. Ok, pessoal? E lembra que o período de crescimento, que algumas ovogônias aumentam de volume e se iniciam o período de crescimento, originando o ovócito primário ou o ovócito 1, células que mantêm a diploidia. Então, ao nascer, as meninas possuem cerca de 40 mil ovócitos primários em cada ovário, em estruturas especiais que posteriormente formam os folículos ovarianos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!